Música Olá galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu vou jogar Toca Kitchen 2 Então vamos lá começar Vou com essa menininha Vamos fazer uma salada de frutas Aqui a fruta que ela gosta Nossa, mas ela gosta de fruta, hein? E aqui e aqui Tá, vamos fazer... Não, vamos fazer um suco com tudo isso Que cor será que vai ficar? Também fica bonito Tá, então vamos começar Tá, aqui acho que não vai caber tudo não, né? Mas tudo bem Aqui... Cadê? Aqui o morango É, por enquanto só cabeu isso Vamos ver se vai dar certo Tá, saiu meio amarelo Vamos ver aqui esses dois Não sei se vai caber no copo Mas tudo bem Tá Vou botar um limãozinho Pra ver se ela vai gostar Tá, aqui E também Acho que eu vou fazer um... Uma salada Nossa, mas eu acho que ela tá de dieta, hein? Porque só tá comendo fruta, legume, hein? Tá parecendo eu Eu gosto bastante de legumes Gente, vocês gostam de repolho? Eu amo repolho Tá, aqui Então vamos lá Vou pegar uma cenourinha E um repolhinho Vamos lá fazer Os legumes Vamos botar pimenta Vamos botar pimenta Muito bem Aqui Aqui Picar Vou pegar aqui Tá Agora tá dando... Meu Deus Tá saindo tudo É, tudo bem Vou Todo lado Mas tudo bem Aqui Tá voando tudo Aqui A cenourinha Tomate só vai ficar mesmo Aqui Aqui É, acho que tá pronto Vamos lá Aqui Está pronto Vamos começar pelo suco, né? Ahn... Aqui Não sei se ela vai gostar, né? Tá gostando Acho que ela não gostou muito Não Porque ela até esmaiar Pelo menos do Tomate Ela gostou Nossa senhora Meu Deus Meu Deus Parece um erro Nossa senhora É, do suco Ela não gostou muito não, né? Mas tudo bem Vamos... Vamos dar água pra ela tomar Pra ver se passa esse gosto de suco aí Que ela não gostou Pelo menos a água Ela gosta Ahn... Vamos fazer alguma coisinha Pro monstrinho Ai meu Deus Não sei se ele gosta muito de legumes Acho que eu vou fazer mais um almoço Aqui Ahn... Será que ela vai gostar de... Peixe Vou fazer um peixinho Um macarão E um arrozinho Também vou fazer um tomatinho Falando das comidas, né? Mas Não sei se ele vai gostar De quando elas tá prontas, né? Porque crua Acho que ele não come peixe cru não, hein? Vamos começar Pelo peixe Vamos colocar o peixinho Sal Botar aqui um pouquinho De molho shoyu Não sei se ele gosta, né? Hum... É Acho que o peixinho tá pronto Só falta picar aqui 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 Dessa parte A gente não precisa Então a gente Detona com ela Pronto Agora Aqui Aqui tá um pouco Baixa do olho, né? Mas tudo bem Acho que dá pra enganar O monstrinho, hein? Tá Aqui O peixe tá pronto Vou botar aqui Por enquanto Porque ele ainda não vai comer Aqui Agora Vamos fazer Salada Eu amo salada de tomate Acho muito bom Ahn Eita Tá rolando tudo Pro lado Bom Vamos 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 picar Gente Acho que Picar primeiro Piro Aqui Eita Aqui 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 Também Bem Meu Deus Gente É Acho que é melhor eu parar de picar Antes que eu perco todo o tomate É melhor ter pouco Do que acabar com tudo, né? Mas Ainda não acabou, né? Porque a gente ainda tem Muita coisa Acho que é melhor vir aqui primeiro Agora Aqui a gente coloca Um pratinho E agora vamos cozinhar As outras duas coisinhas que sobraram, né? Aqui O arrozinho E Um macarão Vai lá Que eu quero que o monstrinho come logo, hein? Eu não quero deixar meu cliente passar fome, não Vai lá Vamos botar pimenta, gente Eu acho que eles gostam de pimenta, né? Porque eu tô botando de pimenta em tudo, né? Eu não gosto tanto assim de pimenta Mas eu tô fazendo tudo com pimenta Mas tudo bem A gente esqueceu de fazer o fruco Mas depois a gente faz Ai, tá voando tudo Por enquanto Acho que não vai precisar de suco Tá Assim, tá bom Vou botar um pouquinho mais de tempero Pronto Peixe Tá, ele gostou Então Vamos aqui Dar pro peixinho O peixinho já sabe que ele Gostou Meu Deus Vamos ver Gostou Olha ali, gente Se controlou agora Não tá parecendo um leão Urgindo, não Aqui Um macarão Um arrozinho Agora vamos fazer o suco, né, gente? Que eu prometi que eu ia fazer um suquinho Então vamos fazer um suco de melancia Anta De melancia Com morango, gente Acho que o morango já deu, né? Porque já vai ter a melancia que é enorme Então Então aqui E Bora fazer um suquinho Já vou aqui botando a Já Achei que ia cair pra fora Mas tudo bem Aqui Sumiu Gostou É, até agora Só a menininha não gostou muito do suco, não Né? Mas tudo bem Gente Já falei muita vez Mas tudo bem Já falei muito Vou fazer um desafio pra mim mesma Se eu falar mais Três vezes Aquela palavra Que eu não vou falar Eu vou ter que dar comida Para os meus clientes Vamos lá, gente Se eu falar As três vezes Tô fora, hein? Esse daqui Ele é mais Francês Né, gente? Aqui, ó Ele não gosta muito De melancia Ele não gosta de pêssego De milho Ele também não gosta muito Deixa eu ver De pera Nossa Cenoura Ele costuma não gostar muito Aqui, ó Cenoura Não gosta Isso daqui Pera Nossa Nossa, gente Não sabia que ele gostava Isso daqui Ah, mais ou menos Né? Vamos ver esse Nossa, tá gostando de tudo Achei que ele não gostava de nada Não gostou Não gostou É, bastante coisa Que ele não gosta muito Não Então eu vou fazer Coisas Mais de carne Vou fazer coisas De Essas coisas assim Esqueci o nome Acho que é Frutos do mar É, frutos do mar Ah, vou fazer camarão Vou fazer peixe Vou fazer um braço De lula Gente, vocês já comeram? Porque eu nunca comi, não Mas, né? Ah Peixe dessa vez Eu vou colocar aqui Nessa Nesse negócio aí Que o peixinho É, acho que tá pronto, né? Porque é melhor Fazer assim Do que ele ficar todo Dourado Que eu não quero um peixe preto Pro meu cliente Botar limão Eu amo comer peixe frito Com limão Aqui Até o olho do peixe sumiu Aqui De tanto que eu fritei Nossa Quase que eu falei Vamos Eu não sei se Eu vou O braço de lula Eu frito Que nem o peixe Vou aqui Nessa frigideira Ou se eu Cozinho Ou se eu boto aqui No fogão Não sei o que Que eu vou fazer Mas Acho que eu vou botar No forno Meu Deus do céu Tomara que ele goste Eu tô achando Que ele não vai gostar Muito não, hein? Mas tudo Ai, falei Tá Aqui Meu Deus Não posso falar Mais duas vezes, hein? Tá Tá Até que ficou bom Aqui Ai Aqui Agora O camarão Não Aqui não Aqui não Nesse lugar Aqui Agora Camarão Acho que eu vou Cozinhar Eu não sei muito bem Como é que faz O camarão Mas Eu vou cozinhar Tem um sal Um molho Vou botar tudo De molho Que bem Tudo Acho que eu vou cozinhar O suco Meu Deus Achei que a água Ia ficar meio preta Sei lá Tá Aqui Aqui Tá Aqui Agora Ligou tudo Pra fora Do prato Não De suco Porque ele não gosta De tantas frutas Assim Sim Tipo Não 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 Que ele não faça Bom Não perdi o desafio E Para todos os meus clientes Então acho que foi esse o vídeo de hoje E tchau Se gostaram do vídeo Deixem o like E se inscrevam aqui no canal Tchau